É notícia em dois minutos. O Ministério da Saúde recebeu nesse domingo, dia 5, mais 2,2 milhões de doses da Pfizer que chegaram ao país pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Os imunizantes desembarcaram em dois voos, cada um deles carregados com 1,1 milhão de doses, que serão distribuídas no menor tempo possível após rígido controle de qualidade do Ministério. Já são mais de 55,2 milhões de doses da Pfizer distribuídas aos estados desde o início da campanha nacional de vacinação. No total, o Ministério da Saúde já entregou aos estados e ao DF mais de 253,7 milhões de doses de vacinas Covid-19. Mais de 134 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes, isto é, 83,8% dos 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Mais de 65,5 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou dose única. Foi apresentado nesse domingo, dia 5, pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o projeto da adutora do Ceridó a 25 prefeitos potiguares da região do Ceridó. O ministro também anunciou dois repasses de recursos. Um de mais de 19 milhões de reais para o prosseguimento das obras da barragem de Oiticica e outro de 6,7 milhões de reais que serão investidos na feira do produtor de Caicó. A apresentação ocorreu na Câmara Municipal de Caicó. O projeto da adutora do Ceridó que vai levar água de qualidade para 288 mil pessoas está dividido em dois eixos e receberá investimentos de 326,5 milhões de reais. Dando continuidade ao atendimento itinerante às prefeituras, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Gabriel Vilar, estiveram na última sexta-feira, dia 3, em Monte Carmelo, Minas Gerais, para esclarecer principais programas e políticas públicas, além de auxiliar na prestação de contas dos municípios. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.